Pronto. Dia lindo, sem sol, tá começando sair sol. Estamos indo para a horta, para se preparar começar nossa horta, nossa hortinha. Espera que a teira não caia de novo no rio. Aí é molhado, não é? É úmido, porque a teima nasceu aqui. Tchau. Vai ter que aterrar, viu? Aqui, olha. Vai querer fazer aqui? Lógico, porque senão vai ficar muito... Eu falei aqui, porque aqui é passagem. Não. Tá, é até ali. Tá muito ruim. Tinha que aterrar isso aqui. Não. A gente vai começar a passar aqui da terra. Vai dar muito trabalho. Claro. O que você falou que vai dar trabalho? Ah, mas sabe o que o cara fez? Sim. Ele fez... Uma... Aquela... Aquela... Contorno. Depois colocou a terra dentro. Ele não capinou lá. Ele não tinha... Olha, filha. Que terra boa. Olha só. Vem cá. Se é boa, eu não sei. Mas se é preto. Olha, isso é o meu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí, filma as minhoquinhas. Não sei as estrelas. Ah, já vi. Olha lá. Chega pertinho. Olha lá. Terra boa para plantar. Isso vai dar. Legal. Não, não, não. Ele está filmando direito para filmar papéis. Ou alguma coisa errada. Não, não, não. Parece que essa enxada aí não tem corte. Não, mas o chão está úmido para caramba. Estamos começando a nossa plantação. Esse primeiro aí, o que é, Tânia? Quiabo. Quiabo. Daí, nesse segundo aqui, vai por o quê? Abobrinha. Abobrinha. Tem mais um ainda? Não. Então é quiabo e abobrinha, por enquanto. Só para a gente fazer uma experiência. Vamos ver. Olha, as valetinhas estão formadas. Olha aí, ele está esperando para pegar as minhocas. As sementes. As minhocas também. As sementes, por isso que eu mandei tampar. Também. Isso. Porque daí, ele vai fazer a experiência para ver se precisar pôr um monte de coisa. Aqui o pessoal fala calcário. Se nascer legal, depois a gente... Disseram que a terra aqui é muito ácida. Vamos ver. Vamos que vamos. Já está feito. 2 metros por 2 para experimentar. Essa é a experiência. Eu queria colocar um pedaço de madeira assim. Sim, para pôr o saco. Depois a gente pega lá. Pega e traz. Agora está. Cara, mandão. Aí, o Rambo. Depois da gripe, chegando com o facão e o martelo. Nossa, mas que grande. É, é o que tinha, né? Se a gente quebra essa daqui, essa ripinha aqui. É, é o suficiente. Quebra essa aqui. É o suficiente, metade dela. Vai, Rambo. Está bom aqui? Aqui, ó. Aqui. Tu não faz nada. Tu só fala também, né? Está filmando aí? Estou. Está, não está nem vendo o que está filmando. Adora aparecer. Meu Deus. Aí, 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 aí. Essa aqui tem certeza que não sai. Agora essa daqui. Não, não sai, não. Não, está bom. Não precisa isso. Não, não. Não precisa. Não precisa. Olha, aquela ali é o quiabo. Eu que sou mandão, né? Não precisa, não precisa. Você está com a mão na massa. Só mandando aí. E eu aqui só fazendo. Não, 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 não. Não. O certo era fazer isso aqui para não voar com o vento. Eu acho que vai. Esse é o pepino? Que pepino, abobrinha. Essa é uma cordinha, amarraria aqui, ó. Para não voar, porque isso daqui vai voar com o vento. O vento pega e leva. Não tem nenhuma cordinha aí? Não. É só pegar esses macos aqui. E senhora? A senhora acha que mata melhor, então? Não, não é o melhor. É o que tem para o momento. Não, mas a senhora já decidiu? É o que tem para o momento. Se falar muito, vai levar chocotada. Ai, meu Deus. Olha, pessoal. Olha o que é o sopro. Nossa, é quem te conhece que te conta. Faltou aqui. Está bom, não? Está bom. Está bom. Não sabe nem se quando chover vai molhar e vai rasgar. Olha a folga agora. Agora está assistindo a televisão deitada. Já dormiu, já deu uma cochilada que eu vi. E agora está assistindo o jornal. Assistindo o jornal da TV Tribuna. Deitadinha. Descansa para a gente dar uma passeia daqui a pouco. Olha a folga da madame lá assistindo o jornal. É o Jornal Nacional, não é, seu Globo Esporte? O Jornal Hoje. O Jornal Hoje. Olha lá. Olha a folga da madame assistindo o Jornal Hoje. É o Globo Esporte. Está um solzaço aqui lindo. Mas aqui na sombra está fresquinho. Bate um ventinho muito gostoso. E a gente está aqui curtindo, tranquilo. Daqui a pouco a gente vai dar um rolê aí. Daí dá lá no... Para lá para dentro um pouquinho. Só para conhecer melhor. Daí eu mostro para vocês. Pessoal, aqui tem muito passarinho. Estou sentado aqui. Acabei de comer, de almoçar. Pus uma banana ali em cima daquela pedra. Vamos ver se eu pus perto. Para ver se chega. Tem muito passarinho. Vamos ver se ele chega. Olha lá. Pus em cima da pedra ali. Não sei se dá para ver. Mas agora eu vou lá. Vou diminuir um lá. Bom, agora é a hora do passeio. Estamos indo passear agora um pouquinho. Olha, mas está uma delícia essa tarde. Olha. Olha. Os vizinhos trabalhando lá. Já construíram algumas coisas também. E a gente está no mesmo caminho também. Tem carro aí, Tânia? Bom dia. Boa tarde. Aqui passa carro, mas passa carro direto. Muito legal, é. Olha que tarde maravilhosa. Que dia maravilhoso para mim. Tudo maravilhoso. Ali mais adiante, eu continuo filmando. Mas olha. Aqui está muito bacana. Muito legal. Pessoal, olha só. Onde o mineiro começou a limpar. Está limpinho. Ele começou do terreno dele e foi até a lagoa. Olha. Esse pedaço para cá, ele já não mexeu. Olha aqui. Esse pedaço aqui, ele não mexeu. Não sei se isso é bom, né? Porque a água vai parando aqui. Não, a água vai limpa para lá. O problema é dele. Aqui já está tudo cercado dos dois lados. Aqui é a estrada que vai para o condomínio. Que esse condomínio aqui é o condomínio que vai demorar um pouco, né? Porque ela tem que fazer toda a infraestrutura. E assim vai. Mas está indo. Está indo. Aqui a gente vai andando um pouco agora para ver. Olha. Aqui logo depois. Esse mato. Tem... Começam os terrenos, né? Olha. Aqui é um terreno que tem. Mas está muito perto da nascente. Não pode construir nada nesses 30 metros. Então começa daqui. Daqui para lá. Aqui para lá. Aqui é um lugar muito bonitinho. Mas aqui também acho que eles não puderam vender. Não pode vender por causa das árvores que tem. Por causa do reflorestamento. Não. Mas olha. Não. Do lado direito. Agora desse lado aqui. Esse lado aqui já puseram. Já está medido para construir a casa. Já fizeram um poço ali. Lá no fundo tem um poço. Olha lá. Olha lá. Lá no fundo tem um poço. Olha lá. Fizeram o poço já. Que é igual o que eu vou fazer lá no meu terreno. E assim vai. Lá para cima já está quase tudo cercado. porque lá vai ser os imóveis, os terrenos do loteamento. Nós já viemos por aqui outro dia. Mas a gente, eu e a Tânia, nós subimos. Mas aqui vai ter tudo rua. Olha lá. Lá em cima já tem barraquinhos também prontos. Eu vi de lá da minha casa, do outro lado. Já tem praticamente uma casa pronta de madeira. Aqui tem um barraquinho de bambu. Olha lá. Lá em cima já. Já feita. Já está bem adiantado. E é isso. Aqui são 500 metros quadrados. Lembra? Aqui é tudo 500 metros quadrados. Esse daqui é 500 metros quadrados. Aquele ali do lado é 500. Tudo 500 metros quadrados. E lá para cima, ali tem uma subida. Está vendo? Agora eu acho que não tem mais aquela subida que a gente subiu por aqui. Acho que a subida... Ah, foi por aqui. Aqui tem uma subida. Não, vou bater ali só. Não vou subir, não. Vou bater ali à frente um pouquinho. Aqui é um lugar. Aqui também é bonitinho. Mas o que acontece? Os terrenos aqui são todos de 500 metros quadrados. Se a pessoa quiser uma metragem maior, ela vai ter que comprar um terrenos. Dois, três... Agora não tem mais. Agora não tem mais. Aqui, 148 lotes desta propriedade aqui foram vendidos todos assim em menos de três meses. Tudo foi vendido. Olha. Aqui é a subida. Olha. Mas é um lugar muito bonito. É cheio de... É lindo. Isso daqui é mata nativa, não pode mexer. Para lá. Essa parte ali, se eles quisessem mexer, eles podiam, porque ali é eucalipto. Eucalipto é uma árvore plantada para ser retirada mesmo. Muita gente usa para celulose, para construção também. Mas é legalzinho aqui. Muito gostoso. Muito bacana. É um lugar maravilhoso mesmo. Muito... Muito cheio de vida, né? A natureza. Você vê aqui, tá? É um lugar também com muitas pedras bonitas. E aqui a gente vai indo. Depois eu dou uma... Continuo mais uma filmada. Olha que lugar bonito. Aqui é uma trilha que a gente está fazendo, né? A gente está subindo. Olha que bonito ali. E eu agora acabei de... Ouvir o barulho de um animal maior, assim, já. Ali no meio do mato. Mas... Não... Tem banana ali. Não, que mingou nada. Está bonito ali. Está verde só. Aqui ainda tem os eucalipto, desse lado. E aqui... E aqui... Na frente... Nós chegamos a ver um terreno que quase que a gente comprou. Olha lá o barraquinho que tem lá. Já aqui em cima. Na zona do condomínio. E assim vai. E o pessoal vai fazendo suas coisas. A minha... Minha mulher... Já cansada... A vista daqui... É maravilhosa, pessoal. Tem um monte de gente já construindo coisas aqui. Muito legal. Bom, depois continuamos. Ela falou que não vinha e está aqui. Olha aqui. Que imagem linda. Maravilhosa. Olha. E aqui é um terreninho. 500 metros quadrados também. Que já cercaram. Fizeram uma cerca. Mas eu vejo que tem muito tronco aqui de eucalipto. Isso deve dar um trabalho para tirar do caramba. Eu acho que é de eucalipto. Eu acho, né? Também não sei. Vou dar uma olhada ali na frente. Vou dar um pouquinho. Olha só, pessoal. Ali já tem também. É tudo cercado já praticamente aqui em cima. Tudo cercado. Quem vai fazer a infraestrutura aqui... É a lá aqui. Olha lá. E nós viemos de lá. Vendo aquela casinha azul lá. Olha. O meu terreno está lá. Adiante. Olha lá. Olha lá meu... Meu barraquinho lá. Lá na frente. Olha lá. O barraquinho está lá. Olha. Olha, mas a vista aqui realmente é deslumbrante. Muito legal. Ó. Nós viemos por ali. Eu acho que por aqui a gente não consegue descer. Não vou nem tentar. Vou voltar pelo lugar. Minha mulher já está indo. Estou indo atrás. Só que eu vou voltar por aqui. Meu dedo. Só sai ali não. Onde ela está. Muito legal. Essa é a volta agora. Olha que visual, pessoal. Olha aquela casa lá. Que linda lá em cima. Olha que visual. Muito legal aqui. Muito gostoso mesmo. Muito bonito. Como eu falei, paisagem deslumbrante. Eu acho muito interessante. Este é o nosso pedacinho de garatá. Tudo bem. Isto daqui vai ficar tudo... Tudo populado, né? Não sei se vai ficar essa maravilha da natureza. Assim, lógico que vai ter muita coisa. Porque tal ambiental vai mapear ainda. Já parece que já está tudo certo na prefeitura. Mas agora precisamos do ambiental. Só que como o ambiental é um órgão do governo e tal. Daí, às vezes, demora um pouco mais. Não é tão rápido como a gente gostaria. Uma que eu acho que eles não têm nem gente suficiente para fazer a fiscalização. E mostrar o que a gente pode fazer. Onde a gente pode fazer. A gente sabe, isso a gente tem certeza. Que 30 metros daquela nascente que vocês viram lá. Que foi limpa, que eu falei. Naquilo lá, a gente não pode fazer nada. 30 metros nem para lá nem para cá. A gente pode até plantar. Eu pretendo fazer um bosque lá quando eles liberarem as coisas. Daí, eu pretendo fazer coisas. Eu pretendo preservar a natureza também. Porque eu quero, né? Eu gosto. Eu não quero nada. Tirando essa beleza natural que a gente tem. Eu quero dar continuidade. E a maioria do pessoal que está ali comigo também quer. Mas a gente precisa da liberação da CETESB. Do meio ambiente. Porque a gente não consegue... É muito caro para a gente ficar indo e voltando para fazer as coisas. Então, a gente teria que ter um local. Eu construí um barraquinho, mas ainda muito pouquinho. O conforto é mínimo. Seria um acampamento com pouquinho mais de conforto. Eu já tenho luz, já tenho coisa, mas não tenho água ainda. Mas a gente precisa que a CETESB nos libere para a gente poder fazer as coisas. Para a gente poder melhorar as coisas. Ficar bonito do jeito que a gente quer. Ficar bonito e a gente também poder ajudar a natureza. Eu quero isso, pelo menos. Olha a casa que era a casa principal da fazenda. Olha como está ficando bonita. Eles estão fazendo uma reforma. O pessoal que comprou. Olha só. Está linda. Não quero abusar em entrar lá para dentro, mas olha. Está muito bonita. Olha que eles estão remurando. Aqui é a segunda casa que tinha, que já é deles também. O pessoal que comprou essa primeira tem direito a essa segunda aqui. E a piscina já está quase acabando também. Olha só. Está um negócio de doido. Muito bonita. Piscina. Piscina quase pronta. Aqui é uma área. Tem a cozinha. Uma varanda. Bateu com o vento. Não tem ninguém ali. Aí. Boa tarde, meu... Tudo bem? Se você permite que eu filme, então eu vou filmar. Você também permite, meu cara? Então, beleza. Aqui eles estão morando. Sabe esse espaço aqui que eu estou filmando aqui? Isso daqui vai ser um campinho, um mini campo de futebol. Vai ficar legal para caramba. Mini campo de futebol. A piscina. Tem uma... Como é o nome daquele, daquilo ali, Jumar? Daquela parte ali? É uma área gourmet, né? É uma área gourmet, né? É uma edícula, né, Jumar? É uma edícula. E aqui é a casa que está ficando linda. Está ficando muito bonita. Olha. Muito legal aqui. Provavelmente vai ser a entrada de carros aqui, né? Olha aí. Coisa mais bonita. Muito legal. Ficou bacana. Pessoal, acabamos de chegar da cidade. Olha só, os belichinhos estão todos montados, está vendo? Acabamos de chegar da cidade. Minha mulher está ligando a televisão. A gente vê. Agora, olha a pizza. Mostra a pizza, Tânia. Mostra aí. Olha a pizza que nós trouxemos. Olha só. É uma pizza meia... Meia lombo canadense e meia brócolis que eu pedi. Olha só que pizza, meu. É animal o negócio. É muito grande, muito bonita e muito recheada. Muito reforçada. Quentinha, fornalenha. Agora, vou mostrar para vocês lá fora como é que está. Eu já pus a luz aqui fora, então aqui a gente fica tranquilo. Aqui tem a nossa mesinha, que eu já fiz também ontem. Agora, olha só como que é normal, sem a luz. Aqui é o nosso barraquinho. Olha aí. E aqui é o normal, sem a luz, de noite. E é um frio, pessoal. É um frio. Olha só. Agora aqui, ali, lá é a casa. Olha, vocês não conseguem enxergar, acredito, a luzinha da casa. Olha lá. Nem meu carro, que está aqui na minha frente. Se eu der três passos, eu vou bater no carro. Olha, vocês não conseguem ver. Só conseguem ver a pisca do alarme acendendo e desligando. Mas, olha, não conseguem ver nada. Nada, nada. Olha, agora vai conseguir que, olha, aqui tem o meu todo, todo que a gente fez. Olha, com as coisinhas penduradas aqui no varalzinho que a gente fez. E, olha só, pessoal, para lá. Nada, nada, nada. Olha, que coisa. Olha, o céu. Hoje não está... Aqui é de noite, de madrugada, de dia é calor pra caramba. De dia é um sol tremendo, é bastante calor. E de noite é um frio, é muito frio, muito frio. Agora, a gente veio... Olha, está dando a novela agora. Olha lá. Para mim, chega. Chega de tanta grosselinha. E é isso, pessoal. E já, já vamos dormir. Está pondo o casaco. Porque aqui, como falei, é frio. Vamos comer a pizza. Vamos assistir um pouco de... É, vamos assistir um pouco. Vou pegar o suco de laranja. Vamos pegar um pouco da... Assistir um pouco da novela. Assistir um pouco de televisão. Talvez um filme. E depois a gente dorme. É isso aí.